E pronto, agora sim, agora eu posso começar a trabalhar. E a gente vai trabalhar com o nó quadrado. Então, vamos lá. Pego quatro linhas, as duas do meio permanecem juntas, essa vem por trás das duas e essa fica aqui. Trago essa pra cá, puxo e vou fazer o nó, sempre segurando as duas linhas aqui, ó, pra elas não subirem e embolarem. Fiz o nó, faço pro outro lado agora, mesmo processo. Essa ponta vem pra cá, e eu vou repetir esse processo até chegar aqui. Sempre fazendo o nozinho quadrado. Esse trabalho, essa peça vai ser feita toda com o nó quadrado, como eu falei pra você no início. Você pode fazer uma peça de macramê usando vários nós numa mesma peça. Mas também você pode fazer uma peça com um nó somente. Como a gente tá fazendo aqui. Trabalhando só com o nó quadrado.